Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o vereador Jair de Gregório, do Progressistas, vereador em Belo Horizonte. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, prazer em recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, meus pares na Câmara Municipal. Vereador, pra gente pra gente começar a entrevista, o senhor apresentou recentemente uma proposta, uma emenda ao plano diretor, bastante polêmica, tirando a outorga onerosa das igrejas em Belo Horizonte. Outorga onerosa, a gente vem discutindo esse tema aqui constantemente, aquela história que a prefeitura vai cobrar daqueles que forem construir acima do potencial construtivo determinado pra determinadas áreas, segundo o plano diretor que tá em tramitação lá na Câmara Municipal. Qual o objetivo dessa emenda que o senhor apresentou, vereador? Eh e antes de falar da emenda, já falando do plano diretor e eu vou responder você sobre a emenda, eh eu quero deixar claro aqui que o plano diretor de Belo Horizonte está parado, eh a cidade está parada, o plano diretor tem que ser aprovado pra que a gente comece a desenvolver a cidade novamente. Nós precisamos eh descentralizar a cidade de Belo Horizonte e quando nós fizemos esse substitutivo, nós discutimos com a comissão de transportes e eu como vice-presidente, eu era o único ali eh desimpedido dentro da do do dentro do da comissão pra que pudesse ser o relator desse projeto e eu mantive viu eh o Rodrigo eu mantive o esqueleto dorsal do plano diretor e a gente acrescentou ali as emendas feitas pelos vereadores na maioria delas eh o o o esqueleto do plano eu destaquei em seis eixos eh sendo ele a estruturação urbana, o desenvolvimento, a preservação ambiental, habitação e preservação do patrimônio e mobilidade urbana. Então esses eixos pra mim é o esqueleto do plano diretor e quando você fala sobre a questão da emenda, a emenda que eh isenta eh os tempos religiosos em Belo Horizonte da outorga onerosa porque a gente já sabe o o papel importante dos templos religiosos dentro de uma cidade como Belo Horizonte. Eu discuti isso muito com a frente cristã parlamentar, nós temos uma frente cristã parlamentar na câmara, são vinte e seis vereadores, entre eles eh evangélicos, católicos e nós temos um espírita que é o seu Flávio dos Santos e e essa frente cristã desenvolveu esse assunto ao longo de alguns meses pra que a gente pudesse apresentar essa emenda. A cidade de Belo Horizonte conta muito com o trabalho dos templos religiosos porque o papel que o estado não consegue fazer o tempo os templos religiosos fazem que é tirar a pessoa do mundo da das drogas, tirar as pessoas do mundo do crime, ela ela consegue regenerar pessoas que estão em situações difíceis eh nas suas vidas. Então eu penso que a maioria das igrejas dos templos religiosos de Belo Horizonte já estava encaixado no coficiente um de construção e agora com esta eh emenda a gente consegue eh ajudar que essa gama da cidade consiga continuar fazendo o trabalho importante que eles fazem. Então desculpa só pra gente poder conseguir fazer mais perguntas para o senhor. Ontem nós trouxemos aqui a Rádio Super uma uma matéria falando que o estudo do Sinduscom mostrou que o o imóvel né? Os imóveis de Belo Horizonte poderiam sofrer um aumento médio de trinta a quarenta por cento em caso de aprovação do texto do plano do plano diretor. Aí o senhor apresentou essa emenda eu te pergunto não seria injusto com a população porque por exemplo uma pessoa poderia construir uma igreja por exemplo mas depois poderia vender eh e ter o dinheiro em cima disso não seria injusto com a população como tentar comprovar por exemplo que a igreja não vai usar pra outros fins essa construção que ela não vai ser cobrada a mais. Primeiro vamos pontuar aqui eh as informações que são passadas nas redes sociais são mentirosas em relação ao plano diretor nós temos que entender aqui o que é verdadeiro o que é falso o que é fake news o que é verdadeiro e nós estamos lotado de fake news na rede social tem uma gama aí de poderosos financeiros eh fazendo produções de fake news e disseminando aí nas redes sociais jogando isso aos ventos pra poder eh confundir a cabeça do povo de Belo Horizonte. Você se espera construtores? Ah sim a meia dúzia aí de de construtores aí tem feito sim muitos fake news contra nós vereadores que queremos o bem de Belo Horizonte e é mentiroso é mentirosa essa informação de que vai ter aumento de imposto em Belo Horizonte que eh vai ter aumento de de imposto em toda a cidade em todos os setores isso não é verdade nós queremos descentralizar a cidade queremos que desenvolva toda a cidade eu não posso pensar como essa meia dúzia empresários só na centro sul aonde eles têm eh muitos lucros nas construções deles nós temos que pensar no pequeno empreendedor lá da região norte lá da nordeste lá de Venda Nova lá do Barreiro inclusive eh desenvolvendo a cidade nesses lugares aonde estamos com a cidade parada sem desenvolvimento nenhum e aí eu cito por exemplo a região onde tem um bairro Tupim Mirante, Novo Lagedo e outros bairros ali porque nós vamos conseguir investimentos pra toda a cidade aonde nós teremos os próprios empregos dos cidadãos sem precisar se locomover a mobilidade urbana vai ficar melhor porque a partir do momento que uma nordeste, uma nordeste tiver tendo ali empresários investindo, fazendo os empreendimentos deles, nós vamos empregar carpinteiro, pedreiro, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, tudo naquela região que não vai precisar nem pegar onze pra vir pra cidade, pra centro sul, o problema que esses empresários estão pensando só na centro sul, nós temos que pensar no Taquaril, nós temos que pensar na serra, nós temos que pensar no barreiro, nós temos que pensar em Venda Nova, no comerciário, no Baio da Lagoa e eles não estão pensando, eles estão pensando só no umbigo deles, eles estão pensando no lucros grandes que eles sempre tiveram, só que agora eles vão reduzir um pouco o lucro deles aqui, mas em compensação nós vamos ter um fundo municipal pra poder investir nos bairros mais carentes da cidade de Belo Horizonte, nós vamos, o plano diretor gente, é bom pra cidade, é uma meia dúzia de vereador que vem batendo contra, é uma meia dúzia que é contra o povo de Belo Horizonte e contra o plano diretor porque o plano diretor vai transformar a cidade de Belo Horizonte. É até nesse sentido que a minha próxima pergunta, vereador, ontem nós ouvimos o seu colega Matheus Simões do Partido Novo, neste mesmo Café com Política e ele fez críticas duras ao plano diretor, dizendo que é um plano diretor excludente, que vai tornar imóveis mais caros, que vai tornar Belo Horizonte uma cidade mais elitista e ele se referiu indiretamente ao senhor, embora não tenha citado o seu nome, dizendo que é o vereador que apresentou substitutivo, o senhor se referiu a ele no começo da entrevista, era um vereador que estava a serviço do prefeito, que era de alguma maneira subserviente aos interesses do prefeito Alexandre Calil. O que que o senhor diria a respeito disso? Primeira pergunta, os imóveis vão realmente ficar mais caros em Belo Horizonte e a cidade vai se tornar elitista e o senhor tem agido a amando, digamos, ou sob os interesses do prefeito Calil? Primeiro ponto, o vereador não citou meu nome, então eu não vou citar o nome dele, porém vou responder a sua pergunta. O vereador em questão, ele sim é da elite, ele sim pode estar a serviço dos mega empresários de Belo Horizonte. Com qual interesse? Vamos perguntar pra ele, ou então vamos aguardar dois mil e vinte pra saber. Agora, vou dizer pra você, é mentirosa, mentirosa, eu repito três vezes, é mentirosa a informação de que a cidade vai se transformar em elite, que só os ricos vão ter condição de sobreviver na cidade, isso é mentira. Nós estamos olhando, é a camada mais pobre da cidade, nós vereadores que vamos aprovar o plano diretor, a frente parlamentar cristã, a base do prefeito Calil, nós vamos aprovar o plano diretor porque acreditamos que é o melhor pra Belo Horizonte. Belo Horizonte está estagnado e nós não podemos aceitar isso. E nas falas dele, desse vereador em questão, eu vi, inclusive, o vídeo da entrevista dele e ele fala que eu estaria a trabalho do executivo, é que eu estaria trocando com o executivo a emenda que beneficia os tempos religiosos em Belo Horizonte, eu digo pra você, manda ele provar, ele não prova isso que ele fala, ele fala isso pra jogar os ventos, porque nós temos dois, três vereadores na Câmara Municipal que são fortes em rede social, só que eu também sou forte e outros vereadores também são, então não adianta achar que por causa de rede social, eles vão inibir a gente, aprovar o plano diretor, não, ficar fazendo ameaçazinhas pra nós, nós não vamos aceitar não, vereador de Belo Horizonte tem que caminhar com o povo de Belo Horizonte e nós não estamos contra o empresário, nós não estamos contra o mega empresário, nós queremos que ele aceite que Belo Horizonte precisa mudar, o plano diretor vai mudar, a cidade vai ser uma cidade boa pra se viver, com crescimento nela no total. outra coisa, vamos parar de fazer fake news contra Maria Caldas, Maria Caldas tem sido uma grande secretária, uma autoridade, uma das maiores autoridades no Brasil sobre esta área, só faltam falar que ela come criança frita e que ela é bruxa, porque o resto já falaram tudo dela e vem falando de nós vereadores, inclusive de mim, que estou com a comissão de transporte e com a frente parlamentar cristã aprovando esse plano diretor na cidade. Reta final da nossa entrevista, mas tem a hora do bate pronto. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, combinado, vereador? Combinado. Plano diretor. Excelente pra Belo Horizonte. Belo Horizonte apenas pra elite com esse novo plano? Pra todo o povo de Belo Horizonte, inclusive pra elite, mas muito mais pros pobres. Benefícios especiais para as igrejas? De jeito nenhum. A igreja tem o seu papel, os tempos religiosos tem o seu papel na sociedade e cumpre o que o estado não consegue cumprir. Política e religião. Política e religião anda juntos. Não tem como fazer participar de religião sem política e vice-versa. Prefeito Alexandre Calil. Excelente prefeito com alto índice de aprovação, será reeleito e será governador de Minas. Governo Zema. Péssimo, horrível, quero distância. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte e Jair de Gregório do Partido Progressistas. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, Talita e parabenizar vocês por esse belíssimo jornal. Vejo a Super numa crescente muito grande. Muito obrigado. Obrigado.